Olá pessoal que segue meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades League of Legends. Hoje veremos as interações novas da Lux. Muitos de vocês devem ter se perguntado por que a Lux mudou as suas interações. Isso está acontecendo porque a história está mudando, então eles têm que colocar alguns reajustes até nas falas. Não serão todos os personagens que terão esses ajustes, mas alguns principais de enredo precisam deste ajuste. O grande exemplo de mudanças na história foi depois que chegou o rework do Alrick. O mesmo talvez aconteça com o Galio, que vai mudar a história de Demacia e Noxus. Que a história de Demacia e Noxus vai mudar, isso é claro, mas não está certo que vai mudar agora com a chegada do Galio. Enfim, as mudanças nas falas de Lux é para mostrar algumas coisas que estão na história ou que estão por vir. E isso é mostrada nas falas, com as interações entre os personagens. Vamos ouvi-las. Não estão preocupados com o que Demacia é, que nos esquecemos do que ela pode ser. Eu acredito em você, não só em Demacia. Você condena coisas que não entende. Demacia e Noxus são apenas linhas num mapa. Você entra em batalha gritando, Noxus! Não? Ah, que peninha. Você sabe que não existe sombra sem luz, né? Vou contar para o Garen. Com a minha magia e a sua antimagia, somos imbatíveis. Ô Dorminhoco! Você não vem lutar, não? Ser herói é de família, né? Rivalidade de irmãos? Que legal! Thalia, não tenha medo. O que você quer ser quando crescer? Então eu sou uma tecelã da luz? Era pra gente estar namorando? A gente nem se fala. Sou uma estema guarda, mas você usa a coroa. Você é um lume escudo, mas eu porto a luz. Quer dizer, metaforicamente, sua alteza. Com quem será que o Garen vai casar? Vai depender se a Catarina vai querer. Você trouxe o sol para uma luta de luz? Essa decisão... Até que é boa. Tenho certeza de que sua esposa te perdoou por fazer a alma dela ser capturada por uma criatura terrível das trevas. Você não valor nada! Eu não entendo isso de runas. Feitiços são tão difíceis assim de se lembrar? Sona, eu sou sua maior fã. Eu até sei o que é um etualo. Eu acho que você precisa de um abraço, mas tudo bem se eu tampar meu nariz? Muito obrigado. Você que assistiu até aqui, se inscreva no meu canal para chegarmos a 100 mil inscritos. Até a próxima. Tchau! Vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã.